O Campos, secretário de Comunicação e Governo da Administração, L.P. Lofo, doutor, gostaria que o senhor falasse da importância desse sorteio para a Prefeitura e também para os ganhadores. A importância desse sorteio é porque ela vem coroar um trabalho que vem sendo realizado desde o início dessa administração. Nós temos observado um crescimento na arrecadação do Imposto Prendial e Territorial Urbano, sem aumentar o valor desse imposto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a população confia na administração e tem feito a sua parte, no sentido de honrar o imposto nas datas dos vencimentos. O sorteio dessa manhã vem coroar a esses bons pagadores, a esses contribuintes que auxiliaram o desenvolvimento de pontapurã e é uma forma de incentivo para que mais pessoas possam aderir a essa ideia e possam participar desse sorteio em igualdade de condições. Hoje nós sorteamos três veículos aéreo quilômetros, Fiat e Móvel e duas motocicletas, que vai fazer com que o Natal de pelo menos cinco pessoas se torne um pouco mais alegre, um pouco mais festivo. É interessante você falar do IPTU, que é um imposto que fica 100% investido no nosso município até nas contas partidas, né doutor? Sim, exatamente. É com o valor desse imposto que a gente pode fazer frente às obras que vêm de fora, porque todo o dinheiro buscado lá fora, Brasília, Campo Grande, existe a contrapartida do município e essa contrapartida é feita com dinheiro arrecadado pelo IPTU. Daí a importância da população ter a consciência de fazer o recolhimento nas datas certas, porque aí estará contribuindo com o sucesso e com o desenvolvimento da nossa cidade. Agradecer a sua atenção e deixar para o senhor deixar uma mensagem de final de ano para os nossos ouvintes. Agradecer a você, Tião, sempre um bom companheiro, um fiel escudeiro nosso, que sempre tem nos prestigiado. Agradecer a população que soube entender a importância desse momento. Desejar a todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo, que no ano que vem a gente continue nesse caminho de sucesso e desenvolvimento da administração, beneficiando toda a população de Ponta Porã. Muito obrigado a todos.